Eu acho que nós estamos presenciando no país duas situações que são exemplo de nossas falhas. A primeira delas é a encrenca com a Petrobras. A Petrobras, em governos anteriores, já foi objeto de muitos problemas e está sempre sujeita a interferências políticas. Então, isso choca com a função de uma empresa. Empresas não podem ser públicas, empresas têm que ser privadas. Porque na hora que elas são públicas, elas acabam sendo, ficando na mão de governos. E é o que a gente vê. Mas uma outra situação é a situação da Vale. A Vale foi privatizada há muitos anos e é uma empresa que tem realmente um trabalho muito importante no país. Mas ela, mesmo tendo sido privatizada, ela acabou ficando praticamente na mão do governo. Lula quis colocar Guido Mantega como presidente da Vale, mas a reação no mercado foi muito ruim. Mas, mesmo ele tendo desistido, a Vale está sendo sujeita a interferências políticas para alterar a sua administração. Veja, isso indica a fraqueza da iniciativa privada do Brasil. Eu sou um ardente defensor da iniciativa privada, mas nós falhamos muito, porque nós somos fracos. Se a Vale foi privatizada, ela tem que jogar o governo fora. Não pode se sujeitar a política alguma. Até a próxima!